E aí, eu sou o Noilão, pessoal, e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, e hoje eu tô aqui no PKXDE, só que hoje eu tô aqui pra fazer uma coisa um pouquinho diferente, porque nesse vídeo a gente vai fazer uma viagem pra outro jogo, exatamente, a gente vai direto pro Minecraft, só que pra gente poder ir pra lá, galera, esse vídeo tem que ter muito like, porque senão o vídeo não tem força pra gente ir pra lá, porque é uma viagem muito longa, né? O PKXDE até o Minecraft é uma viagem muito grande, então, ó, se você chegou no vídeo agora, já deixa um like aí embaixo, se inscreve no canal se você for novo, e também ativa o sininho, tá? Faz tudo isso rapidão, porque não dá a mão, e não cai o dedão, e quando todo mundo terminar de deixar o like, a gente vai parar no Minecraft, quer ver? Eita, tá todo mundo deixando o like? Vai, galera, eu acho que falta só um pouco, a gente vai conseguir ir lá pro Minecraft! Eita, pronto, aí, falei, a gente conseguiu, olha só que legal, galera, e aí depois, num passe de mágica, a gente tá aqui no Minecraft, muito obrigado a todo mundo que deixou um super like aí embaixo, beleza? Olha só que legal, onde a gente tá aqui, esse, pra quem não conhece, é o mundo do PKXDE no Minecraft, que a gente já mostrou em outros vídeos aqui no canal, muito, muito, muito legal, só que hoje, a gente tem que comparar os dois mundos, galera, porque qual será que é melhor? O mundo do Minecraft ou o mundo do PKXDE? É isso que a gente vai saber agora, então, comenta aí embaixo já, qual que é o seu jogo favorito, se você gosta mais de Minecraft, ou se você gosta mais de PKXDE, eu não vou falar qual que eu gosto ainda, eu vou falar só no final do vídeo, tá? Eu gosto dos dois, mas o meu favorito, eu vou falar pra vocês no final desse vídeo, beleza? Então, se você quiser saber, de verdade, qual que é meu jogo favorito de todos, comenta aí embaixo, pra gente saber. Porque a gente vai começar agora a fazer a nossa análise, beleza, galera? Vamos lá pro mundo do Minecraft, porque eu quero mostrar o tanto de coisa legal que tem pra vocês. Já começando aqui, da nossa pista de dança, que a gente tava lá perto, as únicas duas construções que tem nesse mundo aqui, galera, são só essas, é a pista de dança e também o nosso amigão robozão. Só que, tem uma outra versão desse mundo que vocês já devem ter visto aqui no vídeo do canal, que algumas pessoas não viram, que é a versão que tem todas as construções. Tem escola, tem praia, tem tudo. E é essa versão que a gente vai analisar, tá bom? Mas, como as duas versões, a gente tem aqui já coisas em comum, que no caso é a pista de dança, vamos analisar. Olha só, galera, vamos olhar tudo de pertinho, que a gente conseguir com o máximo de detalhes, pra gente analisar, porque a gente vai tirar a prova agora, qual que é o mais legal, né? Lembrando, galera, que o Minecraft é um jogo completo, que tem várias coisas que a gente pode fazer. A gente pode instalar mod, criar um monte de coisa doida, e esse aqui é só um dos servidores que a gente tem no meio de milhões de servidores, tá? Esse aqui é um servidor que é igual o PKXD, entendeu? Por isso que ele tem essas construções iguais às do PKXD. Olha só, que legal, gente. Ó, a gente tem a pista aqui de dança, muito legal. A área de dança aqui, na verdade, tem umas caixas, né, que a gente consegue abrir, na verdade, eu não consigo abrir, porque eu não sou VIP, mas é muito legal. E a gente tem as caixas de som. Vamos ver no PKXD se é parecido? Então, eu vou pra pista de dança agora, pra ver se realmente é parecido, olha só. A gente tem as caixas de som aqui, com dois alto-falantes, as cores são bem parecidinhas. Aqui, o telão, né, essa parte que fica aqui com as luzes e tal, ela é parecida, e a estrela também é um pouquinho parecida. Não tem como ser muito igual, galera, porque o Minecraft é um jogo totalmente quadradão. Então, ia ser um pouquinhozinho difícil, né, de fazer uma estrela igualzinha, né? Só se tivesse os mods que a gente usa pra construir lá e tá na nossa série de construção. Mas, como não tem, então, ficou daquele jeito lá, mas eu achei bem parecido. Vocês acharam parecido? Comenta aí embaixo, porque eu quero saber. Porque a próxima construção que a gente tem que analisar é essa aqui mesmo. O robozão do PKXD. Vamos aproveitar que a gente já tá aqui, e a gente vai pro Minecraft daqui a pouco. E aí, a gente consegue olhar aqui agora o robozão, tá bom, galera? Ó, vocês podem ver que o robozão tá diferente porque é Natal, mas vamos lembrar daquele robozão antigo, sabe? O robozão arcade. Ele tem as cores parecidas, então vamos olhar aqui o formato dele, porque quando a gente chegar lá, a gente vai lembrar como é as cores de verdade do robozão, beleza? Então, memorizem muito bem o robozão, e a gente vai olhar por dentro, porque lá naquele robozão a gente consegue entrar também, beleza? Então, vamos lá olhar aqui dentro agora, olha só que legal, galera. O robozão arcade, como todo mundo já sabe, é bem bonitão, tem todas essas construções aqui bem legais, tem um monte de minigame aqui dentro. E o legal de tudo é que lá no mundo do Minecraft também tem várias construções legais dentro do robozão, e além do mais tem várias minigame... Galera, eu nunca tinha reparado isso aqui. Tá faltando uma máquina de coisa aqui, não tá? Meu Deus, que estranho, galera, tá faltando uma máquina aqui. Roubaram a máquina do fliperoma do PKXD. Eita, isso aqui parece ser uma missão pra escolinha dos espiões. Eita, galera do Clube do Nylon, se preparem porque a gente vai investigar isso daqui. Mas isso aqui tá muito estranho, galera. O robozão não era assim. Enfim, a gente vai investigar isso tudo aqui depois, beleza? Mas, por enquanto, a gente veio só olhar como que é o robozão, porque depois a gente vai olhar por dentro como que é o robozão do PKXD no Minecraft. Olha só que legal. Ele tem as cores do robozão original, o robozão arcade, e ele é muito legal, galera. E ele faz uma coisa que é muito, muito, muito legal, que ele mexe as coisas. No Minecraft é muito difícil mexer. Mas, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Os botões dele ficam subindo e descendo. Quer ver? Olha, ó. Dá uma olhada só, galera. Quando a gente fica aqui, ó, a gente consegue ver... Ó, tá vendo? O botão sobe e desce, como se o robozão estivesse realmente apertando os botões, galera. Ó, a gente consegue ficar olhando muito bem, a gente consegue, ó. Ó, tá vendo? Ele fica abaixando de um em um. É muito, muito legal. E esse daqui é o robozão por... Eita, não tô vendo nada. Eita, mano, tô preso no meio do mato. Meu Deus do céu. Deixa eu sair daqui, deixa eu sair daqui. Prontinho. Tá. Então, esse aqui é o robozão. Aqui no Minecraft a gente consegue pegar uns atalhos pra fazer algumas coisinhas bem legais. Olha, mas a gente não vai pegar esses atalhos, não, beleza? Porque a gente só veio comparar as coisinhas. Então, vamos entrar aqui agora no robozão. A gente... Eita, meu Deus. O que aconteceu comigo? Eu entrei pegando fogo. Ai, meu Deus. Que confuso. Tá. E olha só como é aqui dentro, galera, do robozão. O robozão eu já mostrei aqui pra vocês em outros vídeos do canal. Mas, sério, eu achei muito, muito, muito legal isso daqui. Isso aqui eu não sei o que que é. Mas, tudo bem. O robozão é bem parecido com o do PKJD. Tem o arcade, tem os fliperamas. Mas, o segredo tá aqui nos minigames que são parkour. Se você quiser saber como é esse parkour aqui, não esquece, tá bom? Clica aí na playlist de vídeo de Minecraft do canal. Que tem um monte de vídeo nesse servidor. E aí vocês vão conseguir ver como são os minigames aqui dentro, beleza? Eu garanto que vocês vão gostar bastante. E pra ver as outras partes do mundo que eu não mostrei aqui, galera. Eu já vou explicar pra vocês o porquê. Dá uma olhada só. Esse mundo aqui, ele mudou, galera. Porque no Minecraft o mundo muda mais do que no PKJD, né? No PKJD o mundo quase nunca muda. Só quando tem atualização. O mundo aqui tá muito diferente. Mas o mundo antes era igual ao do PKJD. Tinha duas ilhas. Tinha tudo completo. Então, se você quiser saber como que é, vai no primeiro vídeo de PKJD de Minecraft aqui no canal. Que você vai ver como que é o mundo lá. Eu garanto que vocês vão gostar bastante, beleza? Então, enfim. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando que agora quem é membro do clube. E também pode jogar Minecraft comigo. Porque eu vou avisar lá na comunidade. Sempre que eu tiver online nesse servidor. Que é um servidor gratuito, tá bom? Se você quiser saber como que joga. Eu já ensinei a jogar dele aqui no canal, beleza? É um servidor totalmente gratuito. E aí você pode jogar e se divertir bastante, beleza? Enfim, é só clicar aí embaixo no botãozinho. Seja membro se você quiser jogar Minecraft comigo ou Roblox ou PKJD. Você escolhe o jogo que a gente vai jogar, beleza? Enfim, pessoal. Eu vejo vocês. Até a próxima. Valeu, falou e tchau!